Olá pessoal, tudo bem? Finalmente o edital para o Exame Nacional de Acesso foi divulgado. Então depois de dois anos de estudos e mudanças nas seleções anteriores, mudanças no que diz respeito aos critérios para a seleção, a gente vai ter finalmente a nossa prova objetiva. E nesses dois anos de preparação, nós fomos acumulando diversos materiais de estudos. Não apenas a bibliografia que consta no edital, que por sinal nós vamos fazer análise daqui a pouco, mas também leituras complementares, diversos livros, artigos científicos. Então nesses dois anos de estudos, nós acumulamos uma vasta bibliografia de estudos e eu posso dizer com segurança que este é o maior curso preparatório para esta seleção. Basta ver todo o material que está disponível. São mais de 500 aulas, diversos livros analisados, mais de 50 simulados voltados especificamente para esta seleção, tá bom? Então nós vamos ter aqui hoje, dia 10 de outubro, dia em que o edital foi divulgado. A previsão para a prova é de que ela ocorra no dia 12 de fevereiro de 2023. Então nós vamos ter aqui aproximadamente quatro meses de estudos, quatro meses de estudos, no mínimo, porque essa data pode ser prorrogada, pode ser adiada essa prova, a data dessa prova. Então nós vamos ter aqui no mínimo quatro meses de estudos. Se você está vendo esse vídeo hoje, ainda dá tempo para se preparar para esta seleção, tá bom? Então nós vamos fazer aqui, neste vídeo, uma análise dos principais pontos presentes no edital, quando vai ser a prova, o que vai cair na prova, quem pode concorrer, tá bom? E também vou falar um pouco sobre as atualizações do nosso curso preparatório, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos iniciar aqui a análise do edital considerando o cronograma, né? Que talvez seja um dos pontos mais importantes. O edital foi publicado hoje, dia 10 de outubro. As inscrições ocorrem do dia 17 de outubro a 22 de novembro. Então, muita atenção a essa data, né? Pode ser que essa data seja alterada. Pode ser que a gente tenha uma prorrogação do prazo final para as inscrições. Mas não vamos depender disso, né? Então, atentem-se aí. 17 de outubro a 22 de novembro. No dia 29 de novembro, nós vamos ter aqui a divulgação das inscrições homologadas. Então, você vai ver se a sua inscrição, ela foi homologada. Mais uma vez, é importante nós acompanharmos as informações que são postadas no site, uma vez que é comum essas datas alterarem. Então, caso haja alguma prorrogação, naturalmente, nós teremos aqui a alteração de outras datas, né? Então, cuidado com isso. Então, no dia 29 de novembro, nós vamos ter aqui a homologação das inscrições. O exame vai ser realizado no dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, divulgação do gabarito, dia 13 de fevereiro. Então, o gabarito vai ser divulgado no dia seguinte. Os recursos ao gabarito do dia 14 ao dia 15. Esse período de recursos aqui é muito importante, uma vez que é comum a gente entrar com recursos ao gabarito divulgado, né? É comum a gente entrar com recurso e é comum também a gente ter mudanças no gabarito. Algumas questões são anuladas. A gente pode ter também mudança no próprio gabarito. Em lugar de a gente ter na opção A, por exemplo, o gabarito é a opção B. Enfim, então, nós temos também aqui um período que é importante. Divulgação do gabarito final, 27 de fevereiro. Resultado final, dia 8 de março. E o início das aulas do mestrado está previsto para o dia 20 de março de 2023. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Quem não conhece o Profep ou Profepet, como alguns chamam, Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, é um programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, é um programa de pós-graduação em Estrito Censo, trata-se de um mestrado, não um mestrado profissional, e vale destacar, um mestrado profissional tem o mesmo valor que um mestrado acadêmico, tá bom? É reconhecido pela CAPES, do Ministério da Educação, tem como objetivo proporcionar a formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento, como o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado, pertinentes à educação profissional, técnica e tecnológica em espaços formais ou não formais. Ele é ofertado na modalidade semipresencial, administrado pelas instituições de rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II. Então é importante a gente dar uma olhadinha também, né, depois nos anexos a esse edital, uma vez que nesses anexos nós temos informações importantes, inclusive informações sobre as instituições que estão ofertando. Então é importante você dar uma olhadinha se na região em que você mora há alguma instituição que está ofertando este mestrado, tá bom? Então, as disciplinas obrigatórias que compõem o currículo do mestrado serão ofertadas na modalidade presencial, podendo ter carga horária de até 30% à distância. Então trata-se de um curso semipresencial. 30% da carga horária das disciplinas obrigatórias pode ser feita aqui à distância, tá bom? E as disciplinas eletivas serão ministradas 100% à distância. Informações sobre os dias em que as aulas ocorrem, os horários também, podem ser encontradas aqui neste edital, no anexo, tá bom? Se você está em nosso curso preparatório, você pode baixar esse edital. Se você está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, por exemplo, nós na descrição desse vídeo estamos postando o link para você baixar o edital, tá bom? Pois bem, das vagas, nós vamos ter aqui 1.006 vagas distribuídas conforme o anexo 3. Então no anexo 3 a gente tem as instituições associadas e as vagas disponibilizadas por cada instituição. Então é importante também você dar uma olhadinha neste anexo. E quem pode participar desta seleção e obviamente fazer a sua matrícula no curso? Os portadores de diploma de curso superior, licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, ou declaração de conclusão de curso superior devidamente reconhecido ou revalidado por órgãos competentes do Ministério da Educação. Então veja bem pessoal, qualquer pessoa que tenha curso superior, pode ser qualquer curso superior, você já pode fazer esta seleção. E pouco importa se é licenciatura, se é bacharelado, se é curso superior técnico, enfim, qualquer curso superior. Ok pessoal? Então não há nenhuma limitação no que diz respeito ao curso superior. E outra informação também, você não precisa estar em sala de aula, não precisa ser professor, porque para algumas seleções de mestrado profissional nacional a gente tem o pré-requisito de estar em sala de aula, estar ministrando aula em sala de aula, enfim. Mas nesse aqui não, não é necessário. Basta você ter curso superior. Por isso que é muito comum a gente ter muitos inscritos para essa seleção. Então é muito comum a gente ter muitos inscritos. A inscrição vai ser feita exclusivamente pela internet. Nós temos aqui o site para você fazer a sua inscrição. A taxa de inscrição de R$100. E obviamente nós vamos ter aqui requisitos para fazer a sua inscrição. Acessar o site, ver direitinho as informações que estão presentes nesse edital, preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa. Sobre o exame, os candidatos farão o exame nacional de acesso e corresponde a uma prova objetiva contendo 50 questões de múltipla escolha. Então os nossos estudos estavam considerando justamente esse quesito, que é justamente a prova de múltipla escolha, uma prova com 50 questões. Como nós temos 10 textos que compõem a bibliografia, é comum a gente dividir aqui essas 50 questões em 5 questões para cada texto. A prova versará sobre as bases conceituais e históricas da educação profissional e tecnológica, sobre metodologia de pesquisa e sobre teorias e práticas de ensino e aprendizagem, conforme as referências indicadas a seguir. Então nós temos aqui todas as referências, os textos que vão cair nessa prova objetiva. Todos os textos já estão na nossa plataforma, todos com videoaulas. Então nós fizemos aqui um estudo muito detalhado de cada texto desses. Cada texto tem 3 simulados divididos em graus de dificuldade. Você pode baixar todos os textos também. O próprio edital já traz o link para você baixar. Então o que eu posso dizer é que de fato nós já temos uma vasta bibliografia voltada para esta seleção. Muitos textos, livros, artigos que podem ser utilizados para esses estudos. Tá bom pessoal? Então as questões objetivas considerarão domínio de conteúdo e interpretação adequada de situações apresentadas, tendo cada uma delas 4 opções de resposta. Então as questões vão ter as opções A, B, C e D, das quais apenas uma será correta. Na correção do exame, aqui é uma informação importante. Para cada questão da prova objetiva será atribuído um ponto se a resposta assinalada estiver correta. Zero ponto se ela não tiver sido assinalada. Então se você não marcou nenhuma opção, zero ponto. E você vai perder 0,33 pontos caso a resposta assinalada esteja errada. Então para cada resposta errada você perde 0,33. Aí vem aquela famosa dúvida. Chutar ou não chutar? Isso aqui depende muito pessoal. Por quê? Nós temos ao todo 50 questões. Isso inclusive eu já fiz até um vídeo sobre isso. Nós temos 50 questões. Vamos supor que você tem certeza de que acertou ali 32 questões. Você tem certeza. Mas está em dúvida nas outras questões. Não, então eu não vou chutar nessas questões porque eu não quero perder ponto. Então eu posso garantir aqui no mínimo 33 pontos ou 32 pontos. Que são justamente as questões que você tem certeza que estão corretas. Bem, com 33 acertos, com 33 pontos, dependendo do polo para o qual você se inscreveu, provavelmente você não vai conseguir a sua aprovação com essa pontuação. A gente está se preparando aqui pensando em uma quantidade de acertos que ultrapasse aí 40 pontos. Então o nosso ideal aqui estaria entre 43 e obviamente 50 pontos. Então vamos nos preparar para acertar mais de 43 pontos, né? Para a gente ter chances de fato de aprovação. Se você acertou ali 33 questões e não quer chutar o resto, você vai continuar na mesma. Ou seja, com essa pontuação, dificilmente você vai conseguir a sua aprovação. Então tanto faz você chutar como não chutar se você tiver certeza de apenas aí 32 ou 33 questões, ok? Então, se você só tem certeza em 33 questões, eu aconselharia você chutar, né? Obviamente que existem critérios para o próprio chute. A gente tem que eliminar aquelas opções que a gente tem certeza de que não são as opções corretas. Então, o ideal é que a gente vá eliminando para justamente aumentar as chances de acerto em um possível chute. Agora, se você respondeu ali de 50 questões e você tem certeza de que vai acertar no mínimo 45 questões, né? Aí já é uma outra história. Então não precisaria você chutar. Se você tem certeza de que de fato vai acertar 45 questões. Agora, se você tem certeza de que vai acertar apenas 32, 33 questões, aí eu aconselho chutar porque não vai adiantar muita coisa, né? Você ficar apenas com essas questões, tá bom? Então, fica aí a dica. Bem, pessoal, no anexo 1 a este edital, nós temos aqui a organização das aulas nas instituições associadas. Então, você pode ter aqui informações sobre o dia em que as aulas ocorrem e também o turno, né? Se as aulas são pela manhã, pela tarde ou pela noite. Então, você pode ter todas essas informações. No anexo 2, nós temos informações sobre os locais, né? As cidades onde serão realizadas as provas. Então, obviamente, você vai fazer a sua prova na região em que está situada a instituição associada para a qual você quer cursar esse mestrado, tá bom? Então, se você se inscreveu para o Cefete de Minas Gerais do Campus Divinópolis, você vai fazer a prova em Divinópolis, né? Minas Gerais. Então, você pode dar uma olhadinha aqui nos locais, né? Nas cidades onde você fará a sua prova. No anexo 3, nós temos aqui o contato das instituições associadas, o local das aulas, relação de vagas e cotas. Então, você pode ver a instituição, as vagas e também o local em que a prova vai ser realizada. É importante também dar uma olhadinha neste anexo. Tá ok, pessoal? Bem, pessoal, é isso. Nós vimos aqui os principais pontos presentes no edital, né? No que diz respeito ao nosso curso, né? Nós estamos atualizando a disposição das aulas. Então, as aulas de análise de cada texto da bibliografia, estas aulas vão estar agora no início da plataforma, né? Então, você que é cursista e estava acostumado a ver essas aulas depois das análises das leituras complementares, agora os textos que compõem a bibliografia vão estar no início do curso. E nós fizemos a disposição desses textos conforme o grau de dificuldade, né? Então, nós deixamos os primeiros textos, né? Que nós julgamos os textos mais básicos, né? E conforme a gente, obviamente, percebeu, né? Que o grau de dificuldade em relação ao conteúdo desses textos, né? Esse grau de dificuldade aumentando, nós fomos deixando esses textos para depois, né? Então, a gente fez uma espécie de grau de dificuldade, dos mais simples aos mais complexos, tá bom? Então, você pode seguir a ordem que está presente na nossa plataforma de estudos. As leituras complementares, elas vêm depois, tá bom? Depois desses textos. Obviamente, a sugestão de sequência de estudos que nós damos aqui é, primeiramente, começar, isso é óbvio, pelos textos que compõem a bibliografia. Então, nós iniciamos, primeiramente, a leitura desses textos, né? Depois, assistimos as aulas, as videoaulas de análises desses textos, que são várias videoaulas, né? A gente tem textos aí, com quase 10 aulas voltadas especificamente para eles, né? Então, nós temos essas videoaulas voltadas para esses textos. Depois de assistir essas videoaulas, você pode resolver os simulados. Então, nós temos três simulados para cada texto. Simulados estes, que são divididos em graus de dificuldade. Simulados de nível fácil, simulados de nível médio e simulados de nível difícil. Depois de resolver esses simulados, você assiste, em videoaula, as correções, tá bom? Então, nós disponibilizamos também as correções em videoaula desses simulados. E você faz todo esse percurso, lendo todos os textos da bibliografia, né? É, professor, mas eu não tenho tempo para fazer a leitura desses textos. Se você, de fato, não tem tempo para fazer a leitura, né? Você pode se basear nas videoaulas, porque as videoaulas, elas de fato são completas, né? A gente fez análise completa dos textos. Obviamente que o ideal é você fazer a leitura dos textos, Mas se você não tem tempo, então assista a todas as videoaulas, tá bom? Fez os simulados? Assiste as correções dos simulados. Isso também é muito importante, né? Nós também disponibilizamos mega simulados com 50 questões. Simulados relâmpagos também, né? E se, após a leitura de todos esses textos, após assistir a todas as videoaulas, Ter feito os simulados, assistido as correções em videoaulas dos simulados, Você ainda tiver tempo, aí você pode partir para as leituras complementares. São análises de livros que compõem as bases conceituais da educação profissional e tecnológica, né? São livros, muitas vezes, citados nos próprios textos que compõem a bibliografia. Então, nesses dois anos de preparação, nós fomos adicionando esse material, né? Que visava justamente complementar os nossos estudos. Porque em alguns artigos, em alguns textos que compõem essa bibliografia, Nós temos alguns conceitos que não são muito bem desenvolvidos, né? Não são muito bem explicados. Então, nós trouxemos essas leituras, esses textos, para complementar os nossos estudos. Então, se você tem um tempo extra para estudar, Parta para as leituras complementares. Os livros que nós postamos, e obviamente, Toda análise em videoaula desses livros, nós também disponibilizamos em nossa plataforma, né? E a ordem que esses livros vão aparecendo na plataforma, Também diz respeito a nossa ordem de importância. Aqueles que a gente julgou mais importante, a gente colocou no início, E depois a gente vai numa gradação de importância, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós temos tempo para estudar. Finalmente o edital foi divulgado, tá bom? É isso. Vamos aos nossos estudos. Fiquem atentos às informações que são postadas no fórum da nossa plataforma, E também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Informações sobre lives que nós realizamos, tá bom? Então é isso. Bons estudos a todos. E até a próxima. Música Música Música